Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é sua chance. Dois anos a gente morou junto, na mesma república. Era eu, ele, outro japonês, o Japa, que foi morar no Japão, o Fabiano. Ele usava sua cueca, não? Como assim, usava minha cueca? Você não viu as polêmicas do Gabriel Monteiro? Não, não vi. Ele falou que o cara que acusou ele, ele usava minha cueca, é porque ele falaram que o Gabriel gostava de sair com o pau pra fora durante... Meu Deus, Monar, que horror. Você não tá acompanhando, mano? Não. Você não viu os vídeos pornôs do Gabriel? Não. Eu também não vi, não, eu também não vi, não, eu me abstive de tal trauma. Nossa, credo, mas o assessor usava a cueca dele, ele usava a cueca do assessor? Não, o assessor usava a cueca dele e ele fazia uma escutaria lá junto. Que rojo, nenhum assessor usa minhas cuecas, não, jamais, velho. Não. É verdade mesmo, Minato? Não. Nunca rolou um troca-troca, não, não. Você tá doido, você tá doido. O máximo, o máximo de assédio sexual, né, que eu cometo com meus assessores... Cuidado, cuidado! É, assim, de vez em quando, quando eu vejo um cara muito concentrado, assim, trabalhando e tal, eu chego atrás, assim, na orelha e faço... O cara assusta, o cara assusta! Então, um dia eu posso ser denunciado por isso. Ah, tudo bem, eu acho que tá... Depois, o Gabriel Monteiro abriu um precedente que tem que ser muito foda pra você, pra galera se importar, tá ligado? Você tá acompanhando essa parada dele, não? Ah, muito por cima, muito por cima. O que você acha desse rolê todo aí? Eu tô tendo um... Você tem que se defender, tal. Você tem uma tempestade própria, cara, eu tô vendo muito pouca coisa disso. Você não acha meio interessante isso? O quê? Que vários players políticos estão tendo tempestades. É, quem tá acompanhando e falando muito sobre isso é o Renan, né, da MBL, que eu acho que ele até gravou um vídeo sobre isso, tal, que tá tendo. Mas, assim, o caso do Gabriel, até onde eu sei, pelo desenrolar, tá realmente rolando umas coisas real, né? Pra além de espuma de cancelamento, né? É, o mais bizarro que eu vi é que ele mantinha gravações na hora de transar e que ele transou com pessoas que eram de menor e teve essa gravação. E talvez ele tenha passado pra alguém ela, eu não sei. Tipo, menor de 14? Não, menor de 18. Tá, tá, aqui também é bizarro, né? É, é bizarro. Mas, tipo, eu não sei como, você que é advogado e o caralho... Não, eu não sou nada ainda. Ah, mas tá... Sou estudante. É verdade, vocês não podem falar isso, mas eu sei... Mas, ah... Mas, ah... Não, eu acho que... O que que a lei diz de você gravar o sexo com uma pessoa de 17 anos? Não sei se tem específico sobre... Eu sei que, é, bom, pedofilia eu acho que é menor de 14, né, 14 pra menos. Tá. É... Gravar só com consentimento dos dois. Tá. E agora, se tem uma coisa específica sobre... Entre quem tem 15, 16, 17, se tiver consentimento, não sei se tem alguma proibição. Ah, é? Interessante, eu tinha dúvida sobre isso. Eu não sei, não sei. É, eu acho que o pior que acharam dele é isso, tipo, que ele gravou cenas de sexo com pessoas que eram menores de 18. Hum. É o pior que eu ouvi, assim, das coisas. Mas posso estar por fora da situação, né? É, eu não sei. É. Bom, eu acho que ele se fudeu, né? Vai ser caçado também, provavelmente. Ah, também não sei. Tá por fora total dessa porra. Mano, imagina. A Câmara do Rio também não sei como é que funciona, né? O Rio de Janeiro também é outra realidade, né? Deve ser pior lá, né? É, sei lá. Se é pior, se é melhor. É, é tudo uma bosta, né? 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 Amém.